Prepare o lanche porque tem visita chegando e ela veio pra ficar. Agora quem tem Sky também pode acompanhar o melhor da programação do nosso estado pela Record TV Minas. O nosso sinal local está disponível no canal 7 em SD e no canal 407 em HD. É isso mesmo, tudo o que acontece em Minas em primeira mão para você. Record TV Minas, perto de você, a gente vai longe. Obrigado.